Então, eu não posso brincar, mas... Então, beleza. Bem, pessoal, o nosso próximo palestrante aqui, Otávio Santana, eu falei aqui um pouquinho dele no começo, mas ele é comitido do OpenJPK, trabalha na plataforma SH, com o monitor de ferramenta de cloud, é um dos principais palestrantes que a gente tem no mundo Java, Java Champion, viaja o mundo inteiro falando de tecnologia, certo? E é um cara que, assim como o Helder... Conta boas piadas. Aí essa comparação não é com o Helder, tá certo? Então, é o contrário do Helder, ele não conta boas piadas, mas, assim como o Helder, é um cara que não gosta muito de slides, então vai mostrar para a gente aqui um pouco de slides. Com vocês, Otávio Santana! Eu trouxe até um pouco de coleira aqui para tirar um pouco de cisco dos olhos. Nossa! Eu comprei isso só para essa piada. E acabou, só. Vai ser R$15 por isso. Conta o mal na piada. É, conta o mal na piada, né? Para todas as coisas, isso é massa caixa. O Bruno falou uma coisa interessante, né? Sobre aumentar a sua rede, não existe empresa melhor para fazer isso do que a Cisco, né? Para aumentar a sua network. Nossa! Já tem o foda! No final, eu tô lá com o meu livro. Boa! Pessoal, vou agora trabalhar. Quem aqui trabalha com coda, Java 8 em produção? É, legal. Quem levantou a mão? Qual linguagem você utiliza? Python, PHP? Python? C+++, alguém? Não. Cobol? Cobol? Por que não? Outra versão do Java? Outra versão do Java. Outra versão do Java. Mas quem trabalha com Java 11? Não? Java 13? 14? 6? 6? Quem trabalha com Java abaixo do Java 8? Pode levantar a mão sem vergonha. É humilhante, eu sei. Pode levantar a mão. É, antes de começar, eu sempre falo. Cara, se você tá usando qualquer coisa abaixo de 8, tem dois problemas. Primeiro é, se você utiliza container, as otimizações de container só serão contempladas no Java 8, no Java 11 ou nos correntes. Um outro ponto, tem um negócio chamado CVE. Todo mundo conhece CVE? Não o CVC lá da viagem que tá falindo agora, né? Mas, então, CVE é basicamente as falhas de segurança, né? Então, se você for aqui, CVE, vai aparecer esse carinha aqui. Que basicamente são falhas de segurança. O grande ponto é, toda a correção, agora, não são feitas mais na brand do Java 8. A não ser que você utilize o Open SDK, por exemplo. Você não vai ter essas versões. É Java 11 ou a versão mais recente. Então, assim, além de perda de performance, você tem vários problemas de segurança. E quando eu falo problema de segurança, cara, são muitos problemas. Por exemplo, tem um que é, a partir da serialização de objetos que você pega no JSF, você consegue tomar conta da máquina. Você consegue pegar o rosto da máquina. E esse tipo de coisa, que eu não sei quem utiliza o JSF aqui, mas alguns ID são serializados para o cliente, né? Eu pego esse cara, faço uma modificação e consigo fazer uma conexão com o socket direto para o meu servidor. Então, se você trabalha em banco e Java 6, por favor, me avisa que eu posso ganhar uma grana extra aí. Programação não dá dinheiro, né? Então, quem sabe roubar um banco? Está sendo gravado isso, né? Roubar um banco não é legal, pessoal. Politicamente incorreto, em cima de vocês. Então, meu objetivo hoje é falar um pouco sobre o Cloud Native, né? Mas, espera aí, que nome bonito, né? Que nome empolpado, mas que diabos é um Cloud Native? Alguém arriscaria dizer o que é um Cloud Native? Além de ser um nome muito bonito e de um baita mexer? Se eu falar Cloud, todo mundo entende aqui? Alguém se sente ofendido? Cara, vamos tirar esse romance dos nomes, tá? O que é Cloud? É o computador dos outros. Vamos acabar com esse romance. É aquela máquina que você não se preocupa. Você acessa, não sabe se está nos Estados Unidos, não sabe se está em Martins, não sabe onde está. E o ponto é, não é na minha conta, eu não quero saber. Você tem três níveis, né? Você tem infraestrutura com código. Basicamente, você acessa o terminal, mas não quer saber a atualização de hardware, se o hardware está aquecendo. Não sei se alguém viu as últimas notícias, na Microsoft, por exemplo, tem alguns servidores que, para reestruturar, são colocados debaixo do oceano, lá no oceano, esse tipo de coisa. Mas você não quer saber isso. Aí tem infraestrutura como código, tem a plataforma como serviço, né? Que tem o Google que fornece, tem o Hero que fornece, tem a empresa que eu trabalho, que a plataforma é a Sage que fornece, e tem o software como serviço, que todo mundo conhece, que é o, por exemplo, o Gmail, né? Ou o Facebook, tipo de coisa. Aí vem a pergunta, beleza, mas afinal, o que é cloud native? E é uma coisa interessante, que eu comecei a fazer várias pesquisas sobre esse assunto. E eu comecei a ler vários livros sobre isso. Então, até fiz o slide aqui, não se preocupe. Não, não é isso. Está sendo gravado, né? Então, vou pular isso aqui, isso aqui não importa. E eu peguei vários livros, e peguei vários conceitos. Vou passar rapidamente aqui, porque isso realmente não é importante. E é impressionante como cada livro, cada artigo, traz a sua definição. E a coisa mais engraçada é que tem empresas que falam, não, cloud native é a minha solução. Se você quer usar cloud native, use Empresa X, ou use Tecnologia I, ou use Framework W, por aí vai. Então, assim, tem vários livros, e cada um vai trazer um conceito diferente. Ou seja, no fim, é o nome que a galera criou para vender livro, conteúdo e vender produto para você. Então, nossa, virou uma palestra de depressão, né? Bora embora agora, tá? Pode chorar agora. Então, você tem vários artigos. Tem alguns que eu acho legal, né? Nossa, você vai ganhar escalabilidade, como se você, com o cloud, não fizesse isso, né? Você vai escalar de maneira rápida, você vai atualizar de maneira rápida. Aí tem esse aqui, que é bem transcendental, né? É o cloud native é mais do que um tool set. É uma definição de arquitetura filosofal. Esse cara é quase um coach, né? Fala, não, cloud native é um mindset de software. Mas você vê que, assim, são vários termos que estão sendo utilizados, várias coisas sendo discutidas. Para no fim, o que eles querem dizer, cara? Cara, cloud native é sobre container. Então, assim, no fim, no fim, no fim, você vai ver vários conceitos que basicamente falam, ó, eu falo esse nome bonito, o artigo de três pais, eu não comeio ali, ele vai falar, não, cloud native é container. Tem um site muito legal que é o cloud native foundation. Ele fala, não, cloud native é sobre container. Aí vem aquela pergunta, né? Afinal, o que é um container? Alguém arriscaria o que é um container? Um de cada vez, né? Estou vendo que a interação aqui está ótima, né? Depois da comida. Alguém chutaria, sério? Sem medo de ser feliz. Posso escolher uma pessoa de maneira... É... É, olha, você quer falar? Sem pressão, sem pressão. Segundo o Bruno, container é um topor. O topor é. Então, assim, né? Tem um livro muito legal do Aaron que ele fala sobre container, e ele é o seguinte conceito, né? O container é a unidade executável. Então, ele cria, né? O Java, a gente tem o ARA, né? Que é o write-ons, run-new-air. E o container, ele tem o fora, né? Que é package-ons, run-new-air. Ou seja, eu cria um pacote. E esse pacote vai ser a minha unidade de container. Ou seja, ele vai rodar meu aplicativo. Reparem que eu uso o termo container. Eu não uso docker. Existem, sim, vários containers. O docker é apenas a implementação. Uma das implementações que atualmente é a implementação mais famosa. Tá? É... Quando a gente fala muito sobre beleza, vamos fazer... É... Vamos fazer um aplicativo cloud-native. E as pessoas geralmente falam, não, vamos fazer cloud-native, porque a minha solução tem que ser microservice. E o microservice acabou sendo mais um buzzword, né? Não sei se alguém tem Twitter, tá curtindo Twitter, chegou um ponto que o cara que fez doutorado, que definiu o microservice, falou, galera, vamos parar de usar isso aí. Ih, vocês estão me xingando aí, mas a culpa não é minha. É... Ele basicamente falou, cara, se você começa um projeto hoje, você não deve começar por microservice. Tá? Então, vamos criar um projeto novo agora, do zero. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um microservice, tá? E rodar na nuvem. É... O objetivo é basicamente começar a provar e começar a ver as boas práticas que você utiliza do que nós chamamos agora de Cloud Native Foundation, ou do Cloud Native. E o ponto é, não existem boas práticas que a gente já conhecia anteriormente e não se aplicaria aqui. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu vou criar um cara simples, eu vou criar uma entidade, usuário. Esse usuário vai ter algumas informações. Ela vai ter o meu nickname, que vai ser meu ID, vamos imaginar na minha rede social. Ele vai ter... o que eu quiser, porque eu estou pensando agora, mas ele vai ter linguagens, ou seja, as linguagens que você fala, é o segundo ponto. Ele vai ter o salário, que eu pensei agora, e eu acho que só, né? Tá bom, né? E a data de tratamento? O quê? Pode incluir uma pergunta, se o cara teve na Itália. É, se o cara teve na Itália. Se funcionário císico... O primeiro campo vai ser, obviamente, o nickname. O segundo campo vai ser... Nossa, eu esqueci, era para ter anotão, né? Salário. Depois... Language... E depois... A data de nascimento. Dante está escrito errado. É o meu código, minha régua, tá ligado? Então, vamos lá. Vamos escolher os tipos, né? Vamos começar com esse cara aqui. Nick Neymar, qual tipo eu escolheria? Trim. Essa é fácil. Trim. Estão sorrindo agora. Vamos ver até o final. É, salário. Buller. Buller. Ou tem ou não, né? Salário, sim. Salário, sim? Por favor. Eu acho que não dá certo. Out, tipo, em dólar. Out, tipo, em dólar. Qual a outra opção, além do buller? Big decimal. Beleza. Só que tem um problema, né? Nesse ponto. Meu salário pode ser real ou pode ser em dólar, né? Eu acho que dado o que aconteceu de ontem pra hoje, seria bom se fosse em dólar. O concurso é sonhar, né? Pô, é um exemplo. Eu teria que reaproveitar a moeda de alguma forma, né? Aí já começa a ficar complicado. Eu poderia pensar o primeiro, né? Vamos colocar aqui o tipo Currens. Meu tempo é 25 minutos. Tem que controlar isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Ah, vai ter que ter duas variáveis pra definir, pra gente usar o dinheiro. Só que repare, né? Orientação Objeto. Nada novo. Faz sentido o usuário gerenciar o tipo de dinheiro manualmente? Ah, se a moeda tá vazio ou o valor tem que tá vazio? Mas fica complicado, né? Então, tem um artigo muito legal que, assim, objetos complexos faz sentido que seja um tipo. Então, tem um artigo muito legal do Mark Fowler que é When Make a Type A internet tá ligado aí, né, velho? Brincadeira, tá maravilhosa. Então, tem esse artigo aqui muito bom que é o When Make a Type. O que ele fala? É um tipo complexo? Criotipo. Por exemplo, CPF. Como você geralmente utiliza o CPF? Qual tipo você utiliza o CPF? Geralmente, string, né? Pode falar não precisa ter vergonha. Todo mundo já botou o CPF como string. Sabe qual é o problema do CPF como string? CPF é uma validação, certo? Como é que vocês validam o CPF lá? Se o cara botar banana, você vai fazer o quê? Ô, silêncio, né? Cadê o seu Deus agora? Faz a validação no front, se passar. Se o cara tiver conexão direta, tá valendo, né? O cara mereceu. Ele se expulsou direitinho. Se ele burlou, ele merece, né? Tem que ajudar. Qual a solução? O que você faria? Uma roupa, CPF, uma validação, esse tipo de coisa. Válido. Algumas pessoas queriam CPF úteis, né? Úteis. Tipo o Mussum, né? CPF úteis. Nossa, essa foi horrível. Engraçado que eu conto a piada e vou avaliando. Nossa, não deveria falar essa. Não deveria falar. Pelo menos eu tenho uma autocrítica, né? A palavra agora tem. É muito comum. Então, assim, eu poderia criar um tipo. E esse tipo garante a primeira coisa. Se eu criar um CPF úteis, eu tenho que lembrar e utilizar, né? Qual a regra número um de um desenvolvedor de software? Tudo aquilo que eu tenho que lembrar de usar, eu vou esquecer. É a regra número um, cara. Se o chefe está assistindo aqui, eu espero. Então, assim, a forma de você resolver isso é usar um tipo. No Java agora tem uma nova API, não tão nova assim, que é a API de dinheiro. Então, você pode utilizar o JSR 354, que é a Mono API, para apresentar esse dinheiro. Então, por exemplo, agora, nós utilizaremos Monetary Amount. Tá? Então, a gente vai utilizar esse cara agora. Porque com a vontade, esse cara tem dois atributos. O primeiro atributo é a moeda. O segundo atributo é o valor monetário. O outro ponto, arredondamentos. Se você usa Big 10 e não se atentar ao arredondamento, é da Zika. tudo bem, não vai dar mesmo a Zika se você fizer com o Double. Mas pode dar Zika. Por exemplo, nossa, pensei em Zika, a vida, não sei porquê, acho que foi em Corona. Mas, por exemplo, você vai fazer um arredondamento, 5 caras decimais. Só que a moeda do Japão não tem caras decimais. Como é que você faz? O real tem duas moedas. se não me engano, a da Bugara tem 3, 3 caras decimais. Então, se todo plano de 18N existe, que você tem que seguir. Então, esse cara abstrai toda essa parte para você. Então, se você usar dinheiro, na minha opinião, deveria usar, evitar usar Big 10, ou Buller, principalmente Buller, para essa simples coisa, e colocar esse cara. Qual o outro ponto? Eu estou explicitamente dizendo que esse é um valor monetário. Então, assim, eu só vou somar dinheiro com dinheiro. Big 10, eu posso somar Big 10 com outro Big 10. Então, por exemplo, eu posso somar a quantidade do produto com o dinheiro. Pode gerar uma bata de uma confusão, né? E lembre-se, né, cara? Desenvolvedor, tudo aquilo que você tem que lembrar, você vai esquecer. Vamos lá, linguagem, o que mais? Qual o tipo aqui? Olha aí, quem criou, amor, aqui, né? Quem criou? Oi! Oi, cara! Se eles descobriram, eles vão descobrir, cara. Não estamos criando. Ah, não, cara. Não, eles vão reclamar. Nossa, Deus está com grande. É, só o que é bom. Qualquer problema que vocês tiverem, vocês mandam a roupa lá no Procate. Não quer dizer que eu vá responder, mas pode mandar. Linguagem, vamos lá, linguagem. Qual o tipo representa linguagem? Um de cada vez, né? Aqui está... Pode ser um enum. Um enum? Linguagem? Talvez. Só que quantas linguagens devem ter, né? Milhares. Eu tenho duas opções. Eu posso criar um tipo linguagem, eu posso usar um enum, só que eu vou ser bem... vou facilitar bastante. Eu vou botar uma lista de strings, sabe? porque para mim, essa linguagem não vai ser um enum. Eu só quero saber quantas linguagens o cara sabe. E a data de nascimento? Como é que eu represento a data de nascimento? Date? Sério? Vocês vão falar date? SQRD? Alguém falou calendar? Qual o problema com date? Agora, se for um sério, qual o problema do date? O date, ele vai armazenar a data, minuto, hora, segundo. Será que para a minha data de aniversário é interessante armazenar os minutos do segundo? Tipo, da 3 de dezembro às 3 horas da manhã a 000 eu mando parabéns para o Bruno. Ligo para ele nesse exato momento e mando parabéns para o Bruno. O horário é preciso, né? Passou milissegundo, não vale mais. Dá azar. Dá azar, né? Então, assim, existe esse problema, eu não quero essa informação, eu só quero o dia, mês e o ano, certo? Então, a partir dessa informação, qual tipo eu utilizaria? Local date. Local date, né? Local date, né? Por que o local date? Por que eu consigo representar a informação exatamente o que eu quero? Uma coisa muito legal da API de data e time é que ele tem vários tipos. Então, por exemplo, eu quero fazer a API de, sei lá, cartão de crédito. E, irmão. Eu tenho o E, irmão. Eu quero, por exemplo, agora só o Moth. Ou seja, eu tenho vários tipos que apresentam isso. Eu não tenho que ficar só preso a um único tipo, tá? Então, deixa eu voltar aqui com um bom programador e vou fazer isso. Então, eu já criei os meus quatro tipos que eu queria. aí vem a classe sem discussão, né? Nossa, eu quero usar o Lombok e o Lombok, nunca sei a pronúncia correta, para evitar todo aquele boleflete de código. Porque, no fim, no fim, eu quero botar Getter e Setter para tudo. Certo? Só que tem um problema básico nesse tipo de sequência, né? Se eu coloco Getter e Setter para público, eu tenho uma maneira muito mais fácil em que eu não preciso utilizar, por exemplo, Getter e Setter. A solução é simples. Boto tudo público. Porque, no fim, é isso que eu estou fazendo, certo? Se eu coloco privado e boto Getter e Setter sem restrição, no fim, no final das contas, eu estou criando uma maneira mais difícil de deixar minha variável pública ou com falta de encapsulamento. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? eu posso criar os meus Getter e Setters, por exemplo. Não é isso? Cadê você? Shift e Set, não é isso? Não. Esse computador é Silvio? É, cara. É meu. Por incrível que pareça. Não é, cara. Infelizmente, se fosse NetBeans, né? Nossa, cara, ele está funcionando ele mesmo. Dane-se. Eu vou fazer o Getter. De uma maneira super fácil, que por algum motivo não funciona. Mas, o que eu fiz agora aqui? Eu criei o Getter, certo? Só que tem um problema aqui na minha coleção, certo? Qual o problema? O primeiro deles é aqui. O computador, ele vai retornar o valor nulo. Convenhamos, né? Colocar um valor nulo para uma coleção não faz sentido algum. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, né? O próprio, já repetiu, ele fala, né? Pô, a coleção, se não tiver nenhum elemento, você vai retornar o valor vazio. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso verificar se as linguagens estão nulas, beleza? Se tiver nula, vou retornar, obviamente, um valor vazio. Até aí, beleza? Se não tiver algum elemento, eu quero garantir que ninguém fora faça alguma modificação, correto? Isso é orientação objeto, sem encapsulamento. Eu quero garantir que apenas o usuário manipule a linguagem. Tudo beleza? O que eu vou fazer? Eu vou criar um collection. Então, isso garante que, beleza, se for nulo, eu vou retornar a lista vazia, para não dar um no point na coleção, que é covardia, né? E se tiver a inovação, eu vou garantir que ele seja read only, ou seja, eu quero modificar, eu só vou poder modificar aqui dentro. Qual a grande vantagem disso? Eu garanto o encapsulamento. Então, por exemplo, se alguém chegar lá fora, por exemplo, aqui, chegar... se alguém quiser fazer algo como isso, não vai compilar. Agora vai. Algo como isso, vai dar erro. Por quê? Porque ele vai garantir com que ele seja read only. Beleza? Vamos avançar. Então, por isso, eu garanto aqui o encapsulamento. Então, a primeira que eu dou é, cara, se você está colocando público privado, get in set para público em tudo, você está perdendo o encapsulamento. Tá? Vamos continuar avançando agora. O que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso resource, né? Porque eu vou trabalhar com o Jakarta e consultor tecnologia de CDI, mas que eu faço esse tipo de coisa. Aí vem aquela pergunta, né? DTO ou não DTO? E agora? Quem usaria DTO ou levanta a mão? Sem medo, cara. Pode ir. Quem não utilizaria DTO? Ela está com vergonha. Então, assim, não existe uma fórmula mágica de quando você vai utilizar DTO ou quando você vai utilizar DTO. A pergunta que eu geralmente faço é ou encapsulado ou ou acoplado eu quero minha entidade com a minha visualização. Beleza? Se eu quero acoplado ou não me preocupo com um projeto simples, cara, não fala DTO. Segue sua vida e seja feliz. porém, se eu quero separar, eu tenho algumas vantagens. Por exemplo, se eu for criar versionamento de API, fica muito mais fácil não ter um DTO. Porque eu posso criar um DTO da versão A, DTO da versão B, DTO da versão 3 e por aí vai. A outra vantagem é que se eu quiser refatorar um banco de dados, fica muito mais fácil, né? Porque eu consigo modificar a minha modelagem sem impactar a minha API. A outra vantagem é o seguinte, o padrão, alguns frameworks eles obrigam a colocar getter e setter. Então, você vai vazar encapsulamento. Só que imagina que você está trabalhando um projeto muito grande e você quer utilizar a BDD que encontra essas boas práticas de orientação a objetos. Então, nesse caso, se você vai tentar encapsular e colocar privado getter e setter para tudo, você está meio que perdendo a ideia objetiva do negócio. Então, assim, se você não utilizar, você diminui a camada e você deixa o projeto mais simples, porque é uma camada menos. Então, como toda boa resposta na arquitetura de sistema, vai aquele clássico depende, né? Então, nesse caso, eu vou usar o DTO só para mostrar uma coisa interessante. Então, eu vou usar o DTO. O que eu vou fazer agora aqui? e vou criar, pegar esses caras aqui. Está errado aqui, né? Cheio. Ó. Cadê a equipe, você agora? O que eu vou fazer aqui agora? Vou criar o meu DTO. Só que eu vou fazer algumas modificações. Nossa. O que eu vou fazer agora, né? Por exemplo, para mim, eu só quero visualizar a informação. Então, eu não vou retornar o Montserrat Mount, eu vou retornar com o NString. o LocalDate da mesma forma. Beleza? Aqui, se meu firmware recrimina ou obriga que eu bote get reset em tudo, não vai ter problema nenhum nisso. Vai ter sim. Nossa, cara, isso funcionava. Você acredita nisso? Então, assim, eu coloquei get reset para tudo. E repare que eu estou isolando um do outro, tá? Agora, vamos para o nosso resource, né? Nosso resource é o nosso refúço que vai exportar a informação. Pensando na arquitetura MVC, né? Você tem o Model e o Controller. O nosso resource é o bom e velho do controle. Ele é responsável, ele é a fonte entre a minha entidade e exportar minhas informações. Então, vamos lá. Agora, eu vou criar o meu User Resource. Está assim, escrito corretamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir o PEP. Existe uma discussão muito grande sobre o nome do recurso. Existem vários livros de boas práticas de microserviço e um deles é basicamente você colocar os recursos em plural. Por que isso? Porque você vai subdividindo a categoria. Então, por exemplo, eu quero fazer uma busca de moradores em São Paulo. Então, eu vou lá, eu vou no plural, né? Eu vou no mais genérico e o mais especializado. Então, por exemplo, planeta Terra, continente sul-americano, Brasil, São Paulo, São Paulo. Então, no meu caso, eu quero buscar usuários. Então, a maneira mais genérica para representar usuários é usando ele em plural. Então, eu tenho meus usuários, eu vou buscar o Helder. Eu tenho meus usuários, eu vou buscar o L. Por aí vai. Então, a boa recomendação de nomenclatura é utilizar o plural. Porque se você utilizar singular, você até era usuário, né? Tipo, e agora? Você tem que pegar o cara pela metade? Talvez daí tenha nascido o pé de moleque, né? Tipo, usuário, pegou só o pé. Nossa. Tá acabando o seu tempo. Tá acabando o meu tempo. Só para levar. Obrigado. Vou parar de contar piadas. Então, assim, eu tenho o meu caminho e agora eu defino o seguinte. Eu vou definir como eu vou consumir esse cara e como eu vou consumir esse cara. Como eu vou produzir, como eu vou consumir essas informações. Como eu sou um cara muito legal e muito na moda, obviamente eu vou consumir não, engressão e vou consumir também, produzir também em engressão. Beleza? Uma coisa que eu não falei é que geralmente eu uso um banco de dados para fazer a conexão entre um e outro. Nesse caso, para simplificar bastante, eu utilizarei um banco de dados não-relacional pelo único motivo. Eu estou utilizando aqui uma lista de strings. então se eu utilizasse um banco relacional possivelmente ele ia criar uma tabela, criar relações ou utilizar um recurso de engressão ou alguma coisa desse tipo. No banco de dados não-relacional geralmente isso acontece de maneira muito mais natural. Então eu consigo, por exemplo, armazenar um metro, eu consigo armazenar uma lista, eu consigo armazenar um set sem fazer aquele relacionamento. Eu consigo, inclusive, armazenar uma entidade dentro da outra. Então, por exemplo, nesse caso eu vou utilizar o banco DB porque o banco DB é o que está na modinha, todo mundo usa e o que eu não posso ser rígido é também, né? Como eu falei, eu estou utilizando o Jakarta no Jakarta E. Nossa, aquela piada, hein? Se cair alguma coisa você aproveita o Jakarta. Essa é sensacional, eu sei. Então, assim, eu estou usando o Jakarta, estou aproveitando e estou usando o Jakarta. Que merda. Eu vou colocar anotações eu vou colocar o primeiro que faz a correlação do Jakarta com o banco de dados na ordem nacional que é o Jakarta no ciclo, tá? E eu vou colocar as anotações. Então, assim, eu preciso de anotação para definir que esse cara é uma entidade. Então, eu vou utilizar a anotação Entity. Eu tenho que definir que esse cara é um ID, certo? Eu vou usar a anotação Eu vou usar a anotação Nossa, aí, você já sabe utilizar a API. Eu preciso definir que esse cara é uma coluna. Mas não é documento no mundo. Ele é documento, só que você vai definir, você vai dizer que esse campo é uma coluna persistida no banco. É um documento. Por que isso, né? Vou falar mais na frente, mas basicamente esses conceitos aqui se você ver Entity é o meu JPA. Porque essa definição de entidade se refere ao objeto mais importante do seu negócio que está relacionado com o DDD. De modo que esses conceitos são agnósticos à persistência de banco de dados. Então, o coluna é básico dizer que essa coluna ou esse atributo vai ser persistido no banco de dados. Seja lá o que seria esse banco, ele não importa. Beleza? elas podem fazer perguntas, velho. Posso dizer não sei também, né? Então, eu vou definir esses caras como um coluna. Beleza? Uma coisa interessante, eu tenho maneiras, por exemplo, para que o monitor amalte naturalmente não tinha o primitivo do banco MongoDB. Assim como JPA, eu tenho o conceito de converts. e eu posso definir o meu converter. O que esse converter vai fazer? Ele vai pegar esse tipo aqui e vai converter para o tipo nativo e vice-versa, que é a coisa que a gente já fazia para quem não utiliza JPA 12.2 ou superior. Então, até aí nada mudou. Então, eu só vou mostrar. Ele é bem semelhante, atributo, converter, mortal amalte, ele vai converter para cima, você poderia jogar esse cara para uma outra coisa. Então, com isso, eu já criei a minha anotação. Beleza? Continua utilizando o conceito de DDD. Eu vou criar o conceito de repositório. O que é repositório? É a minha interface que vai fazer a minha conexão com o banco de dados. Sei que o meu cliente faça a mínima dela do que ele está utilizando. Então, vamos continuar. Eu venho aqui agora. Criar aqui o meu User Repository com o tempo, Ando. Você já acabou, né? Segue o jogo. Segue o jogo. Então, assim, eu tenho a minha interface User Repository. Ele é bem original. Ele recebe dois parâmetros. O primeiro é o usuário e o segundo é o tipo do ID. Se você já viu isso em outro local, por favor, silêncio. Totalmente original. Nunca feito isso na televisão brasileira. E o outro ponto é que eu vou definir ele com o escopo de aplicação. Para quem já viu isso em outro local, tem um projeto, né, que é o Valdemar, não posso falar o nome, que faz algo semelhante. Por que isso? Porque o objetivo da especificação é, sobretudo, ver o que todo mundo faz e fazer melhor, obviamente, não copiar. Te olha e faz melhor. Então, foi isso basicamente que a gente fez. Copiou mesmo. Se padronizou. É, se padronizou. Então, estamos fazendo, é tipo o TCC, ninguém fala que copia, né, usa como referência de inspiração. Nossa, é verdade. Essa parte vocês tiram, por favor. 25? 25? Então, beleza, eu vou só terminar aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o meu User Repository, beleza? Ele vai fazer minha conexão. E lembra que eu criei o meu DTO? Qualquer coisa que as pessoas reclamam muito, ah, o problema do DTO é que eu vou ter que fazer a conversão manualmente. Isso não é verdade. Você pode criar um mapper. Qual o objetivo do mapper? Fazer um mapeamento de um para o outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu Model Mapper. é uma das opções que você botar Model Mapper, Framework, que terão várias soluções. Eu utilizarei essa aqui. Então, vou utilizar as operações bem básicas. eu vou ver aqui o Injector. Esse cara, então, eu vou usar o Arrobo Injector. Super intuitivo. E vou fazer as operações básicas do meu, da minha API. Então, eu quero a primeira opção é que esse cara cuspa as minhas informações. Então, vou utilizar aqui o método. Vou utilizar aqui o método, da minha API. Vou botar aqui GetAll. Eu vou utilizar o Get, certo? O que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu repositório e vou dar o FindAll. E esse cara me retornará uma stream de usuários. Repare que eu não tenho esse método aqui. Então, eu vou criar esse cara, o FindAll, FindByAll, whatever. E ele vai me retornar a stream. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que converter esse cara para o DTO. Olha como ele é simples. Users, vou fazer o Map, eu vou pegar esse U, dado que esse U é, vou fazer o Map, vou mapear esse U para User.DTO e vou colocar esse cara para uma lista. E retornarei esse cara. Simples assim. Repare que eu não preciso mais me preocupar com fazer essa conversão. O Framework serve para isso. E ele vai fazer isso para mim de maneira automática. Um outro ponto, pensando em operações básicas, é o Insert. Então, utilizarei User DTO. O que eu farei aqui? Como o meu tempo é curto, eu poderia colocar validações, usar, por exemplo, o BIM Validez, colocar aqui o Arroba Valid. E vai funcionar de boa, ou seja, ele só vai chegar nesse ponto se meu BIM está validado, do contrário, vai retornar. acho que é 403, que é estado 403 ou 402, sempre esqueça um desses códigos. Ou se eu te usar gráfico L, a vantagem é isso, que é para um 200 para tudo. Deu erro, 200. É uma API, é uma API positiva, não é? Não vai dar certo. Mesmo dando errado, dará certo. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou converter esse cara para o usuário, depois eu vou salvar no meu repositório, C, MEP, depois que eu posso fazer, eu posso retornar, se eu quiser, ou seja, desconverte, nesse caso, eu vou retornar o 201, né? Tipo, tá bom? E eu vou retornar o post. Eu posso fazer, por exemplo, o PUT, XATécnica, me lindar aqui do copy e bê-se, e nunca, então, eu vou fazer o update, string id, path, id, path, parâmetro, id, o que eu posso fazer agora, o primeiro passo, obviamente, é verificar se esse elemento existe no banco de dados, porque se ele não existir, eu vou retornar o 400, né? O 404, aliás, que eu não encontrado. Então, eu venho no meu repositório, find by id, e vou buscar o id. Se eu não quer, como ele é todo um optional, eu tenho várias opções, eu preciso ficar verificando, ah, se ele é nulo, ele é todo um atrezento, eu posso dar o, ou é o stroke. Então, eu venho aqui, new web application, e eu posso retornar o, no outfound, no outfound, e eu retorno esse usuário aqui, né? Eu vou fazer, se ele retornar, quer dizer que está ok, o que eu vou fazer agora é, user.update map e vou seguir a vida. Obviamente, eu não vou criar esse método, porque eu já ultrapassei o meu tempo, mas eu vou, e posso atualizar aqui. Repare que em nenhum momento, eu perco o encapsulamento, ou seja, somente o usuário vai manipular as informações, e em nenhum momento expõe os CESAs públicos. E isso é muito interessante, principalmente, quando você vai trabalhar com um projeto muito grande. Ah, eu vou fazer um projeto simples, uma tabela, uma operação sem, sem muita validação. Cara, eu não recomendaria para você utilizar o DVD. Sendo bem sincero. Por mais que você seja entusiasta, eu não te recomendaria utilizar. Então, o último, né? Vou fazer aqui o delete. e vou acabar. F, ID. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz as operações básicas, desse cara, beleza? para utilizar esse tipo de otimização de recursos. Então, no meu conceito, eu criei o meu código, eu criei o meu aplicativo, eu obedeci as boas práticas, que não mudaram em nada, ao longo do tempo. O único conceito novo de Cloud Native é rodar em cima de container. Ou seja, eu posso rodar Cloud Native na minha própria máquina, basta eu pegar esse cara e botar em um container. Então, todo esse romance de Cloud Native, depois de seis, sete livros que eu li, alguns ativos, no fim, é a máquina de uma pessoa que não é você, Samuel Aras Machine, rodando em container. Meu tempo é soro, bastante, né? Mas, não deixarei vocês óculos. Uma coisa muito legal, né? Que esse projeto roda no Paiara. não é precisamente Paiara, você sempre pode executá-lo. Nossa, essa foi muito legal. E uma grande coisa legal é que, assim, nós lançamos um livro, eu junto com, acho que esqueci o Steve, lançamos um livro de como rodar essa coisa, como utilizar o Paiara Cloud Native com plataforma C6. Então, deixa eu só comentar esse código aqui. Por exemplo, se eu comentar esse código aqui, que eu já comitei, ele vai estar na faceta de Páscoa. Quer dizer que eu preciso fazer um comite com todo o código que eu fiz. Então, por exemplo, não façam isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar o punch do projeto. Deveria dar o punch do projeto. Nossa, que permissão do night. Anyway. Imagine que ele foi para a nuvem agora e ele está executando na nuvem feliz saltitante. Não tenho uma sim para falar sobre isso. e o grande ponto é a partir desse QR Code, vou dar o... você vai ter acesso ao e-book do Paiara e alguma dica de quando você migrar sua aplicação para Cloud Native. Qual a grande vontade disso? otimização e escalabilidade, você vai estar atento a alguns conceitos. Alguns conceitos já existem, ou seja, DDD já existe, definição de baldo, encontros, já existe. Orientação a objeto, clean code, esse tipo de conceito já existe. E vai estar tudo com solidário em um e-book. E como utilizar isso com o Jakarta E. se você vai utilizar com o relacional, tem um material que fala sobre Jakarta e JPA. Se você vai utilizar o banco de dados não relacional, você vai utilizar ele com o Jakarta no Ciclo, que é uma API que tem suporte para várias implementações no banco de dados, no mundo de dados, no mundo do banco de dados não relacional. Então, tem suporte para MongoDB, Cassandra, Neo4j, Redis e por aí vai. Obviamente, cada tipo tem uma API específica, ou seja, a API de chá e valor, eu vou ter suporte a operação de chá e valor. De documentos, operação de documentos, família de colunas, família de colunas e por aí vai. Alguma pergunta? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês olhem o livro de Berk. Serão muito bem-vindos. Não tem piada de encerramento. Não tem piada de encerramento. Então, o Bruno apareceu? E aí? Agora veio a parte boa, né? Tem uns brindes para dar aí para a galera. Não é isso? Claro. E aí? E aí? E aí? Obrigado.